Juliana Pertilli chegando ao vivo aqui no Balanço Geral Manhã. Juliana, bom dia! Existe a delegacia do meio ambiente que investiga esses casos, né? Bom dia, Marcelo. Bom dia pra você que acompanha agora a Record TV Goiás. Marcelo, todos os dias praticamente a gente mostra aí vídeos, né? Aquele cara passando na rua que vai lá e dá um chutão na cabeça do cachorro. Gente que atira no cachorro. Gente que mutila animais. Durante meu tempo aí no estúdio também mostrei uma senhora que recebeu na porta de casa uma caixa com 12 gatos que não sabia o que ia fazer. Qual que era a obrigação daquela senhora de cuidar de 12 gatos que nem eram dela? Tirar dinheiro do bolso pra comprar ração pra todo mundo? Vacinar todo mundo? Deixar na rua também é maus-tratos, Marcelo? Aquele cavalo lá do carroceiro que anda o dia inteiro no sol quente. Será que isso é maus-tratos? A gente tem muita dúvida, Marcelo. Até porque a DEMA, que é a delegacia que cuida disso, recebeu 900 e tanto, quase mil denúncias a respeito de maus-tratos de animais. No ano passado, no total, foram 888. Você imagina só quantos desses casos acontecem. Por isso, a gente veio conversar aqui com o doutor Luziano, que é delegado e cuida desses casos. Ele é um grande defensor dos animais também e do meio ambiente, né? Doutor, como é que a gente faz essa conta aí da questão de é maus-tratos, não é maus-tratos? O que que tem, por exemplo, de quando a gente denuncia o vizinho? Não gosto do vizinho, mas eu falo que ele tá maltratando o cachorro, aí é uma denúncia falsa. Tem lei pra tudo isso? Bom dia. Bom dia. O importante é dizer que todo ser do mundo animal está protegido pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Em primeiro lugar, isso desde 98, 2008, já era previsto multas, inclusive aí pra cada animal maltratado, pode chegar a 3 mil reais. E na esfera judicial, a pena é até 360 salários mínimos. Portanto, leis existem há muito tempo. Claro que agora houve um acréscimo de um parágrafo, onde a pena passou a ser até 5 anos de reclusão, mudou, acrescentou. Agora, precisa de mudar é o relacionamento, precisa de melhorar é o ser humano. Olha, quando for fazer uma denúncia, olha se realmente caracteriza. Se procede. Se procede. 928 denúncias chegou, contabilizamos até o último dia do mês de setembro. Nem fechou o ano ainda. Muita coisa, ou seja, é impossível a polícia levantar tudo. E a maioria é aquilo que você disse, briga de vizinho, perturbação de sossego público. Que falta de serviço, meu Deus do céu. Então, aí você tem que se deslocar equipes. E agora, eu sugiro à população, faça a denúncia pelo 97, mas coloque uma foto, faça um vídeo. É uma prova. E outra coisa importante, que venha até a delegacia. Temos o telefone 3201 2632. Isso para a pessoa ligar, mas é interessante que venha até a delegacia para prestar declarações. Por que? O procedimento também mudou. Agora é inquérito policial. Eu quero denunciar, mas não quero pôr a cara, não quero que me veja, eu quero fazer denúncia anônima. Também não serve? Serve. Só que serve para a justiça, não é? Para o poder judiciar, para um julgamento, a pessoa pode ser condenada há cinco anos. Ou seja, vai para a cadeia. Então, não é por denúncia anônima que se sai prendendo. Tem-se um julgamento, tem-se uma acusação, tem-se uma defesa. Doutor, e quando a multa não resolve, a lei não resolve, a multa não resolve? Ah, de 3 mil até 300 e tanto, mas não resolve. O que é que a polícia faz? Leis não resolvem problemas sociais. É uma grande enganação. A sociedade precisa de educação, a sociedade precisa de boas informações, boas orientações e não de punição, como muito quer crer. Ora, quando se tem um crime ali, a culpa é da polícia. Não. A culpa é de todo mundo, é de uma educação, é de uma cultura. Nós temos que resolver um problema cultural com a nova cultura. Ou seja, tratar bem os animais. A própria Constituição proíbe crueldade. Sim, sim. Então vamos todo mundo. Ninguém gosta de crueldade, né? Claro. Agora, para a gente fechar, doutor, deixa o telefone para as pessoas fazerem as denúncias sérias, as denúncias reais, até porque a polícia tem muito serviço, né? É, eu quero ainda dizer que a Polícia Civil de Goiás está se fortalecendo ainda mais na proteção aos animais. 3201-2332. Tá certo, doutor. E você vai falar diretamente aqui com policiais que já estão treinados, preparados para essa área, para atender bem a população, a também a proteger seus animais. Doutor Ruziano, obrigada pelas informações, viu? Obrigada por tirar o momento aí do seu dia, do seu trabalho para falar com a gente. E olha, Marcelo, para mim, eu acho que você também vai concordar. O problema de tudo isso chama-se berço. Exatamente, né? Começa lá, ó, na educação inicial mesmo. Parte dos próprios pais educarem os filhos a tratarem bem os animais. O problema é que muitas vezes os pais dão o maior exemplo, né? Obrigado, Juliana, pelas informações. Doutor Ruziano, também, sempre um prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral amanhã. Um forte abraço.